Não é à toa que há indicativos de que o Brasil é o país onde mais se mata pessoas trans no mundo, pessoas trans que sofrem a consequência de uma sociedade violenta contra a população LGBT. O que mostra que a defesa da tortura, da violência, há pessoas que resolvem homenagear um assassino, um terrorista de Estado, no mínimo não rima com a pretensa defesa do direito à vida e da família. Senhor presidente, ouvi atentamente aqui muitos dos parlamentares que são favoráveis, não ao projeto, porque nós também somos, mas a essas questões de gênero e relutam para retirar essa palavra do projeto, porque nós sabemos muito bem que eles são favoráveis a essa desconstrução da sociedade. Mas ouvi aqui deputados falando que políticas armamentistas do governo não são políticas que são favoráveis à defesa da família. Pelo amor de Deus, se o cidadão, se um pai de família está em casa, está com sua filha, com sua esposa, se entra um vagabundo para estuprar sua família, eu duvido que ele vai querer ligar para a polícia, ele vai querer ter ao seu alcance, sim, uma pistola, uma arma, para poder defender a sua família. Ouvi também aqui que ficaram escandalizados com parlamentares que saudam torturadores e assassinos. Eu concordo, é por isso que não se deve saudar Che Guevara, Fidel Castro, Stalin e tantos outros, que eles fazem questão de bradarem como heróis da revolução. Falam tanto de defesa de minorias, falam tanto de defesa dos fracos e oprimidos, mas carregam nos seus peitos a insígnia do comunismo que deixou um rastro de 100 milhões de mortes no mundo. E eu pergunto aqui, já que falam tanto que isso é uma questão que nós devemos tratar com normalidade, porque pessoas nascem dessa forma, nascem muitas vezes com uma identidade sexual diferente do seu sexo biológico. Eu pergunto a vocês, e se eu falasse que eu sou um menino de 5 anos? Quando eu falei uma menina, um menino de 5 anos, o que vocês pensariam disso? Menino de 5 anos. Eu sou louco, né? Pois é, o sexo é muito mais complicado do que a idade. É muito mais complicado do que a idade. E estão querendo problematizar, normatizando isso no nosso ordenamento jurídico, colocando que como se qualquer pessoa pudesse escolher seu próprio sexo. A deputada Cris falou muito bem aqui a respeito da Sociedade Americana de Pediatria, que ela trouxe dados demonstrando que isso se trata, sim, de uma doença. E que a cada 400 mil mulheres, uma nasce com esse transtorno. E a cada 100 mil homens, um nasce com esse transtorno. Então nós não podemos tratar a exceção como regra. Temos, sim, que respeitar os indivíduos, temos, sim, que respeitar as opções, os distúrbios, mas não tratar isso como uma nova ciência e levar isso para as escolas e também normatizando, normalizando para a sociedade. O deputado do PSOL falou que hoje transexualismo, o transtorno de disforia de gênero não são mais doenças catalogadas pelo Catálogo Internacional de Doenças da OMS. Ele errou, porque realmente não é. Eles retiraram de uma doença mental, mas continua no Catálogo Internacional de Doenças como uma incongruência de gênero. Outros dados que foram trazidos aqui, falando que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Que o Brasil é o país mais violento para homossexuais no mundo. Isso é uma brincadeira. Se você for a qualquer país muçulmano, vá no Oriente Médio e vamos dizer realmente que o Brasil é um país homofóbico. Um país que mata realmente homossexuais da forma que eles estão dizendo. Os muçulmanos, eles não toleram homossexuais, nem trouxeram os números. Falaram apenas da ONG, que é a ONG Grupo Gay da Bahia, que fala que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. 420 mortes catalogadas em 2018. Numa população de 200 milhões, com 60 mil mortes por ano. 60 mil mortes por ano. 60 mil homicídios. 420 pessoas, em tese, morrem por sua orientação, opção sexual ou pelo seu gênero. Contudo, tem um grupo aqui, que é o Grupo Quem, que esse grupo refuta todos esses dados que são trazidos pela ONG Grupo Gay da Bahia. Fazendo um retrospecto de quantas mortes já foram contabilizadas por esse grupo, eles mostram aqui que já catalogaram até casos de mortes motivadas por homofobia no Brasil, que foram no exterior. Travesti venezuelano assassinado na Espanha. Homem morto de infarto enquanto fazia sexo com um travesti. Travesti brasileiro morto de infarto em Londres. Casal heterossexual morto ao reagir a assalto durante o Réveillon. Mulher heterossexual morta em Lisboa, Portugal. Travesti morto de causas naturais durante viagem a Paris, entre muitos outros. Vocês veem que eles pegam qualquer fato, qualquer caso, de homicídio ou morte de homossexual, e colocam tudo na conta da homofobia. E isso não pode prosperar. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser mostrada. Somos contra esse ativismo, essa agenda, que quer colocar a nossa sociedade, a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito liberal até, como se fosse uma sociedade preconceituosa, assassina, como se todos nós, que somos contra projetos como esse, que envolve gênero, ou qualquer pauta LGBT, como se nós fôssemos culpados pela morte dessas pessoas, que não somos. Essa pauta não pode estar acima de pautas que são muito mais relevantes. Por exemplo, a questão de combater os 60 mil assassinatos por ano que nós vemos no Brasil. E isso sim deve ser combatido, com o rigor da lei, com o fim da progressão de regime, que hoje até mesmo um latrocida, um estuprador, qualquer um que comete crimes hediondos, e até mesmo aqueles equiparados hediondos como o tráfico, eles têm o direito à progressão de regime após o cumprimento de dois quintos da pena. A liberdade condicional, tantas benesses no nosso Código Penal que favorecem a impunidade. E criminoso só respeita o que ele teme. Eles só vão respeitar quando tivermos um Código Penal, uma legislação penal dura, contundente, que combata o crime da forma efetiva. E agora, questões morais? Isso compete aos pais. Isso é um foro íntimo. Como eu falei aqui, já citei, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que fala, e o Brasil é signatário, e fala que a educação moral e sexual compete única e exclusivamente aos pais. E querem solapar isso. Essas questões de gênero, questões de orientação sexual, tudo isso deve ser debatido em casa, pelos seus pais, com as crianças. E aquelas pessoas que cometem crimes de homofobia, assassinatos de homossexuais, agressões, eles devem ser corrigidos pela lei, pela lei penal, coisa que eles não gostam, são contra uma legislação dura, são a favor do desencarceramento em massa. E aí querem trabalhar com engenharia social nas escolas. Querem trabalhar com engenharia social, com esse discurso emotivo, apelativo, dizendo que tantas pessoas morrem por isso, nós devemos acolher essas pessoas, nós temos que acolher, sim, essas pessoas. Mas não é com palavras distorcidas, trazendo engenharia social, fazendo com que crianças no colégio, na educação básica, na educação fundamental, sejam ensinadas que essa é a regra. Nós temos exemplos que isso não deu certo. Vá nos países nórdicos, vá na Suécia, vá na Noruega, e vocês vão ver que a desigualdade de gênero aumentou de forma avassaladora através dessas políticas. Essas políticas de tratar o ser humano como alienígena, andrógeno, sem sexo, um grey, cinza. Na Suécia, na Noruega, qualquer desses países nórdicos, vocês vão ver que o número de suicídios aumentou muito por conta dessa política, além de toda a desigualdade de gênero, de crianças que se arrependeram de terem trocado seu gênero, de terem feito inserções de hormônios, de mudança de sexo, se arrependeram e, mais tarde, cometeram até suicídio. Mas tudo isso está na internet, até mesmo nos livros, livros da Judith Butler, ela fala sobre essas questões de desconstrução da sexualidade, de ataque à heteronormatividade e de acabar com a matriz sexual binária que nos fez uma sociedade patriarcal machista. É esse que é o argumento para inserir gênero na sociedade. E é por isso que, repito, estaremos sim aqui sendo resistência, eles gostam muito de falar resistência, mas nós tendemos resistência trincheira da família que acredita que devemos sim respeitar os valores e as tradições e a cultura do Brasil e a cultura do ser humano. Obrigado.